Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você me vista deitado? Sim. Já me perguntou se estou deitado por quê? Você não tem nada para falar. Cala a boca. Vai vir, beleza. Está bem. Cala a sua boca. Deixa descansar. Está fixe, mocoto. Está saindo bem. Mas se quiseres procurar uma galinha no mobile, você pode procurar. Não. Está saindo bem. Está me faltando respeito. Cota, está mesmo a faltar respeito na boa, né? Está saindo bem, não tem marca, mocoto. Mas eu vou te falar, eu sou ignorante. Vou te ignorar. Não, você mesmo é ignorante. Bota ignorância nisso. Você mesmo é ignorante. Sou... Sou bem ignorante, mocota. Vou te ignorar, não vou te ligar. Se ignora, se ignora. Se ignora aí mesmo é o quê? Ignorante, gente burra, pá. Sai, sai, sai daqui. Deixa descansar, pá. Eu te ignoro. Você embora é um velhote. Gente burra, você não tem nada para falar. Cala a boca. Vai falar para quê? Vamos ver agora.